Crio uma arma? Onde eu crio uma arma? Ah não tem um valor ali de 800. Não tem o que eu fazer, ué? Vender escritor de saúde, conversor de energia, você falou que é um item raro. Onde que eu crio? Deixa eu ver aqui o meu inventário. Eu não tenho uma arma ainda, não tem dinheiro também. Estou colocado aqui. É ali mesmo que eu tenho que falar, mas não... Pessoa personalizada, poderosa, exclusiva e tal. Será que eu tenho que comprar aqui? Nem isso aqui eu consigo. Entendi ainda. O lado ali não deixa ir. Vou vender isso aqui. Olha lá. Fly to onde eu vou. Não tem esse dinheiro para comprar essa arma. Reforjador. Crio o quê, né? Que eu vi? Crio um forjador de armas. O que que eu crio? O que é forjador? Ah, tá aqui. Vai ter dinheiro aqui, quer ver? Olha, do meu lado aqui eu bobia. Pegou. Seis munição. Ah lá, eu falei. Sem vergonha. Oitocentos de calixto. Agora eu tenho. Com um pedaço da arma. Dando sono já, galera. Deu uma horinha que eu tô gravando. Deu uma horinha que eu tô gravando. É, você certeza sabe muito sobre esse lugar. É, eu não tive nada a tempo. Ok, então, o que é o próximo? O chão? Vamos pôr nosso caminho lá? Eu queria que pudéssemos. Não vai ser tão fácil, mano. Eu já estive aqui há muito tempo. Eu tenho privilégios que você não. Então eu vou ter que levar você de uma maneira diferente. Mas eu vou ter os olhos e os olhos, e eu vou te guiar. Não deixe-me ficar. Eu tenho você. Mesmo que você conhece que eu sou piloto. Não, não. Eu vou pegar essa porta para você. Agora eu tenho. Bala. Como que eu compro? Deixa eu só dar uma olhada aqui, ó. Cinal. Onde eu vejo quanta bala tem? Só tem uns seis. Doze. Aí a arma é só pôr pro lado. Ah, tá. Deixa eu vim aqui, só dar uma olhada aqui. UGC Printing a seu serviço. Melhoria. Esse aqui é 200. O que é esse aqui? Melhoria de estabilidade. Ah, tem melhoria dos porretes. Você comprou esse. Munição da arma secundária de canhão. Só queria ver. Esse aqui é o de vida. Aqui custa mais caro. Mas eu não sei se eu melhoro a arma. Reconfiguro a impressão com a adição de uma pega frontal para reduzir o recuo da arma. Eu tenho 250, né? Capacidade de munição é boa, hein? Mas com certeza eu vou ter que upar muito isso aqui, ó. Porradeiro. Eu vou fazer isso aqui. Porque eu tô com o dinheiro aqui mesmo, Calisto. Então, lembrando que eu tenho que pegar bastante Calisto para... Vamos lá, Calisto. Dinheiro, né? Do joguinho para... Pronto. Não sei se foi uma boa ideia fazer isso, mas já foi. Vambora. Após recuar um combo do corpo, procure um indicador de disparo no inimigo. Pressione segurando o gatilho esquerdo. Depois pressione rapidamente o gatilho direito para travar automaticamente o inimigo. Podemos tentar. Vai aparecer inimigo aqui, quer ver? Ó. Caramba, que bicho feio! Que isso! Correio! Não vou me atacar! Uaaaah, garoto! Porra, vai aparecer aqui! Pelo jeito, o jogo vai ser honesto de dar um... quebra-se o outro aqui. Vou mantê-lo enquanto estão na enfermaria. Nossa, vai ter bicho brabo aqui, velho. Tem uns bichão brabo, hein? Que isso? Vamos dar uma coisa aqui? Não. Beleza. Enfermaria. Tem alguma coisa aqui, até salvou. Olha lá. A morte súbita com ar, passa por trás. Boa, boa! Um stealthzinho para matar um inimigo sem que haja o prédio do Calisto. Muito bom. A2. Ele vai nos ir na enfermaria. Mas ele vai me engolir. Meu Deus! Já me matou. Ah! Um bicho mesmo sem um negócio. Não tem bala. Já me matou muita vida, não. Na verdade, eu tenho bala. Como que carrega a arma? B, A, 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 X. Beleza. Talvez essa arminha eu vou ter bala doidado, né? Eu vou ver aqui. Vou explorar para ver se acha o prédio do Calisto. Eu já tenho que melhorar as nossas armas. Que isso, velho. Eu vou explorar. Será que para o outro lado ela tinha alguma coisa, hein? Está trancado. Eu vou voltar. Mas ainda está explorando, né? Então, vamos explorar direito. Não deixa eu voltar. Desce de uma vez? Não. Por aqui, hein. Ó, tem um baúzão ali. Vamo lá. Ui! Ui, ui! Vai, 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 vai! Nossa, me acertou, filho da mãe. Dá vida aí, cara. Acabou comigo aqui. Mais bala. Tem um, tem. Cuidado quando vem dois, três. Tem um baú ali. Onde que era? Aqui, ó. O que que você pegou aí? Conversor de energia intacto. E um vetador de saúde. Beleza. Que bom. Caramba. Olha aí. E aí. O que vocês estão vendo aqui? Tem uma escada aqui, hein? Fica dar uma olhada aqui primeiro. Aquela escada foi onde eu vim. Não, eu vim daquela porta aí. E agora, eu consigo. Eu vim daqui, não foi? Eu vou olhar. E vai que tem alguma coisa aqui. Ah, eu acho que eu já vim aqui, cacete. Eu voltei tudo. Verdade. É, ó. Foi o cara que eu matei aqui os dois. É, não é por aqui não. Vamos voltar. Beleza. 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 Criação. Eu tenho que ir para a enfermaria. Aqui é onde eu estava. A2. Vou vim para o lado de cá. Não tem nada. Comecei a ficar perdido já. Fala 3. Vou fechar. Vou tentar dar porrada não. Vivenciosamente, vamos se mover, né? Pulando ali para matar, mas não dá merda. Vivenciosamente, vamos se mover, né? Pulando ali para matar, mas não dá merda. Vamos matar aquele ali. São zumbis, né? Vamos. Vamos me ver. Vamos. Engraçado que eles me acertam. Aê, obrigado. Olha o outro corpinho dele aqui. Negócio de amacetar pra pegar a vinha. Tem um prédito aqui. Marvinha aqui. Marvinha aqui. Do túnelzinho não era? Deixa eu ver se tem algum aqui Não Tá tudo pegando Usa a chifra para pesquisar o seu implante Espera, o que? Você não tem escolha É a única forma através da porta Não Que merda Você faz o que você tem que fazer aqui Esse lugar Tem uma maneira de mudar você Eu não tinha escolha Os inimigos estavam caindo pelo bloco Eu tive que fechar a porta Ninguém copia? Sim, Officer Jane Onde está ele? Onde está você? Estou na minha torre Estou assistindo O que? Por que? O que está acontecendo? O fim De uma longa jornada Fim de uma longa jornada Caramba Com tudo elevador Olhando para o local Tem cara aqui, ó Nós já Agora que eu venho Galera Galera, eu vou encerrando por aqui Já deu bastante videozinhos aí Daqui eu sigo em diante Já estou meio cansado Obrigado por assistir Eu acho que eu vou continuar com essa série aqui em paralelo Vamos ver se eu consigo gravar Então obrigado mesmo por assistir Valeu, falou, fui!